Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Você se fode nos vídeos e eu se fudo nas lives Né? Que dinheiro, véio Ó lá, eu não consigo... Ah, mano, não, 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 cara Vai tomar no cu Só pra cá, caralho O momento é isso, véio Aí, porra, já chegou aqui, porra Tá aqui, tá aqui Porque eu gosto de chegar aí primeiro, porra Sai, aí, aí Não cai, não cai, filha da fila Aí, galera, passei aqui, ó Beleza, mano, vem que vem, ó Aí, galera, ó Essa corridinha aqui é pica, vem que vem, ó Mano, minha bike não tá pegando velocidade, véio Tô fazendo um climb aqui pra subir, né, sua porra Caralho, não sei o que tá acontecendo, véio Não tô mais seguindo passar, não sei porquê What the fuck? Eu spawnei já aqui Eita, cuzão Vai, manã Aí, galera Vai, vai Aí, galera Eita, cuzão, acho que eu vou cair mesmo Falou Valeu, falou, bruxo Valeu, galera, ganhou essa porra, mano Vamos que vamos, mano Aí, beleza, galera, é isso aí Tá Vamos fazer um repeteco porque o vídeo deu 3 minutos Dois e cinquenta e pouco, tá Essa comida é muito rápida, mano Muito rápida Tipo, eu acho que o teste é maneirinho, mas É, muito pequeno, galera Tinha que ser bem maior Ai, o José, velho, miserável Então vamos que vamos, galera Vamos pra mais um repeteco Bem, galera, voltemos aqui Vamos que vamos, mano A gente vai terminar essa porra aqui em primeiro, será? Não sei se eu der sorte Se eu der azar, é fodeu Vamos que vamos, mano Bem, galera, se você tá gostando dos vídeos aí no canal Principalmente de GTA V Não esqueça de dar um like no vídeo O carro do Bruno vai tá na descrição pra quem quiser Tá conferindo aí Fode aí, Bruno, que nós é que fica na mão da DMX aqui, moleque Nós é igual o capiroto correndo Não acertou Vamos que vamos, mano Vamos que vamos, galera Aqui, ó Agora pra esquerda E tula, misera Aí, ó Olha essa porra Agora foi rápido Corre, vagabundo Corre, misera Agora meus bonecos subiu igual frango, cara Ai, agora foi Agora você vai deixar eu descer em mim Aí Foi igual na live, tô jogando muita parada Deixar um louco nessa corrida Aí, galera Vamos que vamos aqui, ó Agora a gente não vai cair não E caímos de novo Vamos dar uma brincadinha aqui Até o Bruno chegar Vamos lá, galera Agora a gente tem que passar essa parada aqui, mano Olha o Bruno ali O outro já cai Já acabou correndo? Não, eu tô zoando aqui Ah, entendi Onde é como é que eu sou isso? E aí, Bruno? Oh, caralho Oh, caralho Eu tô bugado, velho Caralho E aí, Cusão E aí, Cusão, espera aí, mano Espera aí Espera aí Eu tenho que ir para mim Ah, 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 ah Vamos ganhar uma blusa porra, galera Vamos que vamos Ah, mas ele não conseguia, mano Você não vai tomar ele, Cusão Não? Não, você não tem Um pixel E aí Que vamos Agora Vai Terminamos aqui É nóis dando front flip aqui Vamos colocar em primeira pesquisa só porque é nóis é um bichao Terminamos aqui Vamos olhar a câmera do Bruno pra ver se ele vai tomar UNC Ou não Eita, cuzão, acho que você. Vai nada, pê. Nossa, sua tela foi lá pro Limbo agora. Vai, Bruno. Vai ficar igual na live que você vai chegar em um segundo, eu acho. Ih, ah. Ah, vai ficar igual na live. Vai tomar no segundo. Ah, velho. É o que é aqui na live. É o que é, né? É o que é, né? É, galera. Se você gostou do vídeo, dá um like aí pra ajudar a divulgação do canal. Inscreva-se pra estar vendo mais vídeos. O canal do Bruno tá aí na descrição se você quiser estar vendo live no final de semana. Contente de GTA, muito foda. Então, nós vamos ficando por aqui. Um abraço a todos. Fui. E aí E aí E aí